Grande galera, como é que é moçada? E aí? Beleza, hein? Primeira vez aqui em Simão Dias. Poxa, muita felicidade. O Asa de Águia chegando aí de viagem, de uma excursão aí. E o negócio é o seguinte, amanhã a gente tá lá em Aracaju, puxando o bloco com amor, hein? Quem for pra lá, vai curtir uma boa, hein? O couro vai comer com o trio elétrico do Eva, o bloco com amor e o Asa de Águia. Quem pega no balanço do Calypso não quer ir embora, nunca para ir dançar. Quem pega no balanço do Calypso não quer ir embora, nunca para ir dançar. Quem pega no balanço do Calypso não quer ir embora, nunca para ir dançar. Quem pega no balanço do caliço não quer ir embora nunca para de dançar Quem pega no balanço que te pegarei Pega no balanço que eu te darei amor Oh, é jogo de cintura novo no salão Oh, te pego me mexendo no meu coração Oh, o fogo dessa dança faz irradiar Alô, o chave do cabelo vai no bairro bem Oh, se danço com você muito mais além Para que você defenda a bola Ah, dança é tão bom Toma o que mexer Mexer com você Ah, dança é tão bom Toma o que mexer Mexer com você Amarra Caliço, caliço 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 Te pego mexendo no meu coração O fogo dessa dança faz radiar Calor O chaco do cabelo vai no vai de bem Se eu danço com você muito mais além Para que você se venha a rebolar Ah, dança é topão Topão de mexer Mexer com você Ah, dança é topão Topão de mexer Mexer com você Ah, dança é topão Calypso, calypso Calypso, calypso Calypso, calypso Não é lambada Não é merengue Não é minha mãe É o chiclete com banana, meu irmão O vento faz o tempo do seu cabelo alinhado Acoxinado com o meu colar Acho que o salto é do seu sapato Dona manata, dona do santo dela desceu Achando a gata lavada em que ela desceu Bora mais Bora mais, 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 bora mais. Tchau, tchau. O bicho faz um beijo no seu cabelo a minha Tá acostumado com o meu bolado Acho que o sol deve ser sapato Dona-nã-nã-tá-tá-ná Do seu futeu ela desceu A junga-tá-tá-tá-tá Da tri nela nasceu Vambora mais, embora nasceu Vambora mais, embora nasceu Vambora mais, embora nasceu Vambora mais Eu deixaria a areia de tentar de você Do seu cabelo enrolado Leve o cacho de prender Saque o salga dos seus sapatos Bate o que espasa do seu cabelo Vambora mais, embora nasceu 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 Se encantou com a beleza desse lindo mar Dia 2 de fevereiro, é dia de emanjar Trago de oferendas para lhe ofertar E sem idolatria o holodo seguirá E como dizia Caim, e seguindo um homem cantando a canta Minha jangata vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Minha jangata vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Sempre uma da história é ajustado E o holodo com a onda que vira Em forma de dilúvio vem Me despertar o amor Em forma de dilúvio vem Com sequelas racistas E trazendo ideias de amor e paz Com sequelas racistas E trazendo ideias de amor Oh, Xunaê Tá bonito É isso aí Viaja, e se vai lá E leva o lodonça, onda que rei Viaja, e se vai lá E leva o lodonça, onda que rei Oh, lodonça, viu o tecredo? Atracou em Salvador Com sua música emitindo Ideais da negra cor E hoje exalto o mar Mundo toda embarcação E hoje exalto o mar Mundo toda embarcação Viaja, e se vai lá E leva o lodonça, onda que rei Viaja, e se vai lá E leva o lodonça, onda que rei Minha jangata vai sair pro mar Vou trabalhar Eu bem querer Minha jangata vai sair Pro mar Vou trabalhar Eu bem querer Música 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 Eu tô naquela que só faço tudo o que posso fazer Eu só posso se dar, gatinha, quando eu tô com você Eu tô naquela que só faço tudo e não é ilusão, não é mentira Quem é forte é de carro, é de ouro e tem um chão No coração como é que é Um cara muito louco, tô doidão Te quero mais um pouco Amor, eu vou te dar Eu Um cara muito louco Te quero mais um pouco Amor, eu vou te dar Vem comigo Amor, eu vou te dar Eu não ligo Amor, eu vou te dar Eu não quero saber Eu não, eu não quero saber Eu não, eu só quero você Se você ainda te queria me amar Eu não quero saber Eu não, eu não quero saber Eu não, eu só quero você Quero ver a placa, só comigo Segue vocês batendo palmas bem forte Tchau, 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 tchau Eeeh, oh Ieeh, oh Ioooh Ieeh Eu não quero saber, eu não Eu não quero saber, eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Eu não quero saber, eu não Eu não quero saber, eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Eu não quero saber, eu não Eu não quero saber, eu não Eu não quero saber, eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Eu não quero saber, eu não Eu não quero saber, eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Não, não me abacone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não, 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 não me abacone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar Ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem te ver Vem, trouxe um ritador Relaxa no calor E quem sabe me amarrar Vem, o teu sorriso é pequeno O teu beijo tem veneno Está querendo me apaixonar Tico no papo, ioiô Eu sou você da Lalaue Tico no papo, ioiô Eu sou você da Lalaue Tico no papo, ioiô Eu sou você da Lalaue Tico no papo, ioiô Eu sou você da Lalaue Eu sou você da Lalaue Tico no papo, ioiô Eu sou você da Lalaue Tico no papo, ioiô Eu sou você da Lalaue Tico no papo, ioiô Eu sou você da Lalaue Tico no papo, ioiô Eu sou você da Lalaue Se inscreva no canal. 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 E... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Grande galera Como é que é moça E aí 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 Só sei viver, só sei transar Com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar Com amor, com amor Se você quiser, eu vou te ganhar Com amor, com amor Você vai sorrir e fazer amor Com amor, com amor Aqui, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai me ver Já não consigo evitar Fica comigo, agora é pra valer Hoje posso ir, vou te decorar Com amor, com amor Eu só vou fazer, se você quiser Com amor, com amor A cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai me ver Já não consigo evitar Fica comigo, agora é pra valer E aí Fica comigo, agora é pra valer Com amor, com amor Com amor, com amor Com amor, com amor Com o amor, com o rei, galera do Cimogui A 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 Cimogui Se inscreva no canal 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 E aí E aí Beleza, hein? E aí 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 E aí